Feitã é um dos personagens que mais chama a atenção dos fãs dentro da série Hunter x Hunter. Ele é o vice-líder da trupe fantasma e tem diversas semelhanças com personagens clássicos lá de Yu Yu Hakusho. E aqui na terra dos caçadores, ele seria basicamente o herdeiro espiritual de Rien. Versado na arte da tortura e um assassino nato, Feitã é um completo mistério dentro da história, assim como qualquer coisa originária lá da cidade meteoro. Mas quanto mais foi mostrado de Feitã, mais e mais ligações começaram a surgir do baixinho com outros personagens icônicos de Hunter x Hunter. A família Zoldick, um clã de assassinos tão misterioso quanto o próprio Feitã. Seria Feitã um membro secreto da família Zoldick? Tem diversas ligações. Quer saber desses segredos? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Trazendo o vídeo de Hunter x Hunter. Galera, me cobrou. E eu resolvi trazer pra vocês aqui a tal da teoria sobre Feitã ser um membro da família Zoldick. Tem diversas ligações curiosas que vão bagunçar. A sua mente você vai ficar bem confuso, então assiste até o final. Se você é novo no canal, aproveita pra inscrever, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos como esse. Se você já é inscrito no canal, deixa um like pra dar uma fortalecida. E agora sim, você vai descobrir se Feitã é ou não um membro da família Zoldick. Primeiro eu vou mostrar os fatos que juntaram pra essa teoria. Depois eu vou complementar com alguns pontos que podem reforçar esta teoria. Vamos lá, tem diversas ligações interessantes de Feitã e a família Zoldick. A começar que se você olhar com um pouquinho mais de cuidado, Feitã amplia suas unhas para lutar como Kirua e corta a cabeça do seu inimigo da mesma maneira que o nosso protagonista. Esta poderia ser uma característica encontrada apenas na família Zoldick. E não somente essas garras misteriosas, outra habilidade que vemos Feitã utilizar é o ritmo do eco. O passo das sombras que Kirua utiliza. O ritmo do eco é uma arte avançada de assassinato, graças a qual o usuário cria várias imagens posteriores de seu corpo através de uma cadência variável de etapas. Existe uma total ausência de ruído durante esse movimento. Os únicos que já vimos utilizando esse golpe foram Kirua e Karuta. E é curioso Feitã também possuir tanto as garras quanto o ritmo do eco, características marcantes da família Zoldick. Falando na família Zoldick, o treinamento dos jovens se inicia desde cedo onde eles são submetidos a torturas para um aumento de resistência, seja a dor ou a elementos. Os irmãos mais velhos são os responsáveis pela tortura dos irmãos mais novos. E são mestres nessa arte que pode ser utilizada mesmo em seus trabalhos de assassinato, caso eles precisem adquirir alguma informação importante. Feitã é dito por ser o interrogador da trupe fantasma. Observe também como os outros membros da trupe confiam nele para torturar as pessoas. E até mesmo indagam a sua maestria nessa arte como onde ele aprendeu a torturar tão bem assim. Eles falam sobre isso como se fosse uma habilidade que ele adquiriu e não algo natural do seu ser. Então temos esses pontos que foram sempre provocados lá durante o arco de York New, no qual ele utilizou técnicas que somente Kirua havia utilizado anteriormente. E outros pontos são as semelhanças físicas. Os Zoldicks são todos bastante pálidos em comparação aos outros personagens de toda a série, assim como Feitã. Feitã, observando bastante a aparência de Feitã, é muito semelhante a membros da família Zold, que sua cor de cabelo é preta como a maioria deles. Ele é semelhante a Miruki e até mesmo parece com o Miruki mais magro. E se você reparar, até mesmo uma versão masculina de Karuto. Nessa arte de cartas, Feitã se parece surpreendentemente com Kirua. Temos o fato que ele cresceu na cidade Meteoro, sem família, e foi mencionado aqui. Kikiu, a mãe dos Zoldicks, residiu brevemente naquele lugar. Por fim, temos a foto da família. As pessoas geralmente pensam que essa pessoa que está se afastando é a Aruka, mas ela não se parece muito com essa imagem. Porque se você pegar a paleta de cores do cabelo da Aruka, vai notar que tanto o corte, quanto esse tom rocheado, sempre estão presentes no cabelo da jovem. E nessa foto, a pessoa que se afasta tem tons esverdeados em seus cabelos, os mesmos que curiosamente Feitã possui. A parte que mais reforça essa teoria é na luta entre Feitã e Zazan. A luta épica de ambos tem vários momentos de encher os olhos dos fãs. E mesmo Karuto Zold que assiste admirado Feitã se mover como se aquilo fosse incrível e ainda distante de ser alcançado pelo Zoldick. Mas convenhamos que Karuto tem em sua família seres poderosos que literalmente fazem dragões chover. Porque ficaria surpreso com a agilidade de Feitã. Talvez por aquelas habilidades serem familiares a Karuto. Mas o ponto dessa cena, a chave de tudo, é a música que rola de fundo na luta de Feitã e Zazan. A Trupe Fantasma possui sua música original que se chama Requiem Araneia. E você deve pensar que é essa música que deveria tocar para qualquer membro da Trupe quando entrasse em ação. Mas na verdade, a música que toca em toda a luta de Feitã é o tema da família Zoldick. A pergunta que fica é, por que Feitã estaria na cidade Meteoro? Temos diversas linhas para tentar responder isso. A foto de família indica que se realmente aquele que se afasta for Feitã, ele não parece gostar um tanto quanto da sua família por algum motivo. Talvez por não ser um Zoldick completo e ser filho apenas de Kikiu. E por que ele seria filho apenas de Kikiu e não com Silva? Juntemos aquele fato na família dos assassinos que o cabelo preto encontrado em todos os membros da família indica que eles são manipuladores de Enem. E todos os membros com cabelo claro são transmutadores. Feitã foge a regra, pois ele é um transmutador com cabelos negros, o que pode indicar que talvez seja filho de Kikiu, mas não com Silva. Ela veio da cidade Meteoro e nada impede de já ter um filho quando Silva a encontrou e se casou com ela. Gerando assim, quem sabe, uma rejeição por parte de Feitã e explicando essa foto de família. Outra linha interessante é que ele pode ter sido afastado por Aruka. Sabemos como funcionam os poderes de Nanika. Cumpra três pedidos de Aruka e um desejo será concedido. Não cumpra os pedidos e morra de forma terrível e não só você. Todos os que você ama vão morrer junto por conta disso. Aruka pede coisas às vezes impossíveis como um braço ou o seu próprio cérebro, mas pode ter pedido a Feitã que ele fosse embora e esquecesse a sua família. Isso pode explicar porque ele não reconhece Kirua ou Karuto. Pakunoda da trupe fantasma com sua bomba de memória conseguia apagar indefinidamente qualquer tipo de memória. E isto casa perfeitamente para Feitã. Nós realmente não sabíamos muitas coisas sobre Kikiu, a esposa de Silva e mãe da última geração Zod. Sabemos que ela morou na cidade Meteoro em algum ponto. Ela tem 42 anos e que é forte. É tudo o que sabemos. Inclusive ela ser forte é o motivo que Silva escolheu como esposa. A idade de Feitã não é revelada, mas um dublador americano uma vez postou essa foto com a sua audição original para dar voz a Feitã. Nesta imagem é dito que o interrogador da trupe fantasma possui 28 anos. Porém pesquisando um pouquinho mais, eu descobri que esse dublador Tom Bauer, ele respondeu algumas perguntas e questões de fãs lá no fórum do Reddit. E que ele disse que essa não era uma idade oficial, apenas um dado que passaram e que ele deveria utilizar na hora de interpretar Feitã como sendo alguém mais maduro. Ou seja, não dá para realmente saber a idade de Feitã, pois não consta no mangá, no anime ou qualquer livro oficial da série dos caçadores. Ele realmente não parece tão velho assim, ainda mais quando consideramos que Irume possui 24 anos. Ou seja, Irume nasceu quando Kikiu tinha 18 anos de idade. Já vamos voltar um pouquinho nessa linha de idades. A única coisa que sabemos de fato sobre Feitã é de onde ele veio, a cidade Meteoro. Uma cidade onde é permitido jogar qualquer coisa, latas de lixo, armas, corpos e até mesmo bebês. Onde as pessoas pobres vivem em condições horríveis. As pessoas que moram na cidade Meteoro não existem em nenhum registro oficial. E onde o índice de crime é extremamente alto. Isso sugere que temos assassinatos, estupros, prostituição e todas as outras atividades obscuras que ocorrem lá. Isto claro, dentro das entrelinhas das histórias de Hunter x Hunter. Mas nessas entrelinhas podem descrever a infância de Kikiu, o Zoldek, que nasceu na cidade esquecida. Então Feitã seria apenas meio irmão dos irmãos Zoldek. Uma das coisas que eu sempre me perguntei foi o relacionamento entre Feitã e Kuroro. Que sempre pareceu estar ligado, além de ser líderes, eles parecem parceiros. E em certo sentido, irmãos, muitos protetores uns aos outros. Acho que também é divertido ver que os Zoldek estão tão entrelaçados com a trupe fantasma indiretamente. Irume e Hisoka tem uma amizade improvável. Irume sendo contratado por Kuroro. Silva vs Kuroro. Uma luta que não sabemos resultado. Kirua sendo levado como refém pela trupe. Karuto finalmente se juntando a trupe fantasma. Quem sabe aí a procura do seu irmão. É uma teoria interessante. O cabelo escuro, a foto de família, as atitudes de assassino fazem de Feitã um candidato à família Zoldek. As habilidades que Kirua utilizou. As feições, a aparência, até mesmo a trilha sonora da família de assassinos sendo utilizado. Podem ser sim o mero acaso da série. Mas ainda serve para deixar os fãs confusos e ligar sim. Feitã à família Zoldek. E é isso galera. O que vocês acharam desses pontos? Tem muita coisa bacana né. Os golpes que Feitão utiliza são golpes que Kirua utiliza. Trilha sonora dos Zoldek. Eu achei muito misterioso. Interessantíssimo demais né. Deu para bagunçar a sua mente? Você ficou confuso? Então missão cumprida. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para mim saber. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu e fui. Tchau. Tchau.